Certa noite em sua casa, seu pai diz para você se comportar enquanto ele estiver fora, pois nessa noite ele estará dando aula noturna para seus alunos. Você não discorda e apenas aceita o fato. Seu pai pede para você tomar muito cuidado e não falar com estranhos. Após alguns minutos sozinha, você ouve gritos de socorro, vindo do poço no seu quintal. Assustada, você sai para fora e observa o poço. Aparenta ser bastante fundo e escuro, porém algo em você sente a necessidade de ajudar essa pessoa. Então você coleta pedaços de algo para fazer o que seria uma possível corda e descer no fundo do poço. Contudo, você acaba descobrindo algo misterioso e resolve explorar mais a fundo e se depara com várias criaturas, iguais ou parecidas com você. E antes de começar de fato o vídeo, eu queria dizer que se você é sensível a esse tipo de conteúdo, violência e morte, não assista pelo seu bem. E outro aviso que eu queria dar é que contém spoiler nesse vídeo. E esse vídeo é direcionado para as pessoas que já jogaram ou já viram gameplay de jogo. E depois não venham nos comentários me criticar porque eu não expliquei bem a história. Então, recado dado, vamos voltar para o vídeo. Esse é o Lily's Whirl, um jogo indie com pixel art e uma premissa de mistério e terror. Usando um tipo de terror doentio expressado em seus personagens. E uma história inacabada, que se você não perceber os mínimos detalhes, com certeza você vai ficar sem entender certas coisas. Bem, nesse vídeo eu queria expor um pouco da lore desse jogo, mostrando algumas teorias e história. Meu nome é Surrealista, seja bem-vindo ao meu canal e vamos lá. Na história do game, são os apresentados personagens. Alguns deles apenas são citados, como é o caso da tia de Lily. Já outros tem papel de extrema importância. O pai de Lily. Sabemos que ele é um professor de uma universidade. E ele teria ligação com os dois alunos encontrados em seu laboratório. Não apenas os alunos, mas também o guarda que Lily pegou o cartão de acesso para as salas do laboratório. E é óbvio, seria ele a principal pessoa por trás dos experimentos. Pois nas caixas de correio são encontrados cartas e notas ao decorrer do jogo. Citando a compra de órgãos e o progresso nos experimentos. E se Lily tem um pai, com certeza ela já teve uma mãe. Pois bem, em uma parte do jogo, quando se abre a dispensa, há uma escada levando para o porão. Quanto mais você sobe naquela escada, mais lembranças vêm à sua mente. E é mostrado um diálogo entre duas pessoas, que de fato poderia ser uma briga entre o pai e a mãe de Lily. Após ela subir a escada, ela se depara com uma lembrança, que seria a mãe dela morta. Nessa mesma cena, podemos ver que o cabelo da personagem é loiro. Mais pra frente, quando conseguimos entrar no laboratório, o pai de Lily nos diz que esse fato deve-se ao se replicar a cor do nosso cabelo original. E suas tentativas com isso falharam. E quando é mostrado a Lily original, ela tem cabelos coloridos. Talvez para dar um mistério a mais sobre quem é a Lily. Até porque ela fugiu do pai dela. Porque a mesma sabia que ele estava enlouquecendo. Escapando bastante do assunto, o que me chama bastante atenção nesse jogo e o que eu amo de verdade, são a perspectiva dos momentos. Quando Lily começa o jogo, a gente percebe que é pixel art e sempre é aquilo. Mas quando acontece algo, tipo os finais de Lily, em que acontece algum incidente, é nos mostrado uma perspectiva de animação. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas eu vou deixar exemplos aí na tela. E eu gosto bastante, porque é algo que não tem tanto em outros jogos. E ele também puxa mais pra aquela arte de terror e sangue, bastante sangue também, o gore. E é isso que eu gosto em Lily. E também pelos personagens serem bastante caracterizados. A Lily com seu cabelo roxo e o seu chapéu jardineira. A Lily original, com aquelas roupas, puxando mais pro lado gótico. Uma estética mais gótica. E é isso que eu aprecio nos jogos. E bem, sobre o último vídeo, onde eu mostrei aquela imagem misteriosa. E quem acertou, pessoal, parabéns. Eu vi nos comentários, bastante gente comentou e acertou. Que foi o Bob Esponja no GTA San Andreas. E eu achei bem interessante que ela conseguiu, sim, fazer com que a gente lembrasse. E misturar as duas coisas, né? E eu acho que esse vídeo aqui deu pra gente conversar bastante. Dizer sobre algo novo. E eu espero que vocês tenham gostado também. Porque esse vídeo deu um pouquinho de trabalho pra me fazer. Eu estava sem motivação. E eu espero que vocês continuem sendo os melhores inscritos do meu canal. Obrigado a todos. Até a próxima.